Filhota! Mamãe chegou! Oi! Tudo bem? Fala, oi! Então gente, é aí! Primeiro dia de carnaval, indo dar uma voltinha ali na praia Pra pegar uma brisa do mar Eu, Filhota e papai Vamos pra praia! Como está muito calor e somos muito branquelas A gente vai pra praia às 10 horas da tarde Tchau, vovó! Dá tchau! Tchau, vovó! Que vergonha! A gente mora no Rio de Janeiro A criança veio na praia com um ano e meio Oh, meu Deus! A água deve estar geladona, hein? Cuidado pra não assustar ela, tá? Ei! Oi! Mô, tá bom, fica aí. Ai, que gostoso, mamãe! Minha, tá? Você é na praia? Olha, 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 olha! Você é na praia, meu amor? Você é na praia? Você é na praia? Tá bom. Você é na praia? Você é na praia? Sonid! O que é isso? 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 O que é isso?